Então tá na gurizada Vamos atrás dessas traíras Vamos ver se entra alguma coisinha Pra mostrar pra vocês Domingão 7 e meia da manhã Nada do vento Tá filmando Não tem a tranquilidade Vai escapar Agora se não quebrar a vara já tá valendo Ei, quem é que tirou o dedo primeiro aí gurizada? Tá aí gurizada Fala do René agora Eu já tirei o dedo, quero saber de vocês Boa hein meu Pra iniciar o dia tá bom Só pra aquecer Escapou? Escapou rapaz, tá me tirando Olha lá, batistuta no fundo Que bonito, que bonito cara Aí Aí Leandro Aprende hein Quando tirar o dedo aí avisa Agora sim Se não fica chateado né cara Ah, tu sabe que eu me chateio Eu levo pro coração Calma velho Eita Eita Calma bicho Lá foi Eita Eita Tá na linha Sai, Batista Boa, hein Começando Tá bom, tinha dado uma parada Aí, bonito Vamos pra prova O negócio é tirar pra tudo que é lado Não tô, pegou Pegou E é boa, hein, gurizada Boazinha É boa, gurizada E é boa E, Batista Chega mais Vem tirar uma foto minha aqui Olha aí, do lado do pé, gurizada Ela veio Deu o bote Não pegou Seguiu a isca Insistiu Olha o naco de traíra É os guris, Batista Esse é o troféuzinho até o momento, hein Bonito Boa Aí Bem fortinha Ó Rosnando Eita Coisa linda Tomou nos beiços, hein Vou tirar umas fotos tuas e já vou te soltar Fica de boa aí Pegamos uma já Pra contar a história Uma bonita, né De tamanho bom Isso aqui é Terceira do dia Terceira Minha do dia Tá bom, tá bom Promete o dia hoje Olha aí Opa, bicho brabo Segura tua onda Olha lá o anzol Tá Pouquinho pra cair Só numa pelezinha Lá da guela Olha Eita Só na pelezinha Forçado Mais um pouquinho Soltar, velho Deu Se tivesse Ai, olha a linha ali Se tivesse forçado Mais um pouquinho Vamos pegar ela aqui Ah, tá Caralho Ai, soltou Aí, gurizada Coisa linda Olha aí Isso aqui Isso aqui tem que soltar Merece viver Vai crescer muito mais ainda Vai fazer Vai nos dar muita alegria Ainda Olha aí Que bicho lindo Rapaz Trairão Trairão Ih Calma Solta Foi Já era Só valeu gurizada Baita E aí Vamos lá